Marge ao bocão e assentaste-os táblia e lançaste-os na leita. Vais, meu timidinho, gente, o festas ou o marido. Lá embaixo o parque-se a fome, já tu o meu para ti desiderias. Ao saber, meu amigo, que este mês está mais ruim. A terra do Monserro é a terra do Alcarim. Aonde eu ero o caneto e depois eu sei por caminho. Até o longo do feio da ilha, tu vai bater o que o atas. Amanhã vamos e mora, tu sabes que eu sou o mais. Mas prometes que não pude, o avião ainda vai cair abaixo. Mas isto graça até eixo, mas isto graça até eixo. E vou meter com risas-nos fome. Vou meter com risas-nos fome. Se o avião cair abaixo, é copias dos teus fome. Deixa cantar, cantador. Deixa cantar, cantador. Cantigas, ai, mais docei. Cantigas, ai, mais docei. Mas eu só canto, ai, mais docei. Porque eu logo me exerro ninguém. Cachadinha, põe-te a fim. 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 Boa noite, meu Deus!